A gente começa o dia desta segunda-feira informando que dois homens morreram e três ficaram feridos após uma troca de tiros com a polícia na noite da última sexta-feira aqui em Capina Grande. Uma perseguição de policiais militares contra os homens teria acontecido em resposta a uma sequência de assaltos praticados pelos suspeitos. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Diego Araújo. A troca de tiros aconteceu nas proximidades do aeroporto João Suassuna. A ocorrência teve início logo após a polícia militar receber a informação de que criminosos estavam realizando assaltos no bairro Presidente Médici. O subcomandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Major Iassac, conversou com a nossa equipe e deu detalhes da ocorrência. Vamos acompanhar. Nós recebemos as informações via 190, dando conta que esses indivíduos haviam praticado um roubo, particularmente ali no bairro do Presidente Médici, a um mercadinho e, ato contínuo, eles também fizeram um roubo a um estabelecimento de venda alimentícia, um espetinho. Dadas essas informações, as ligações chegaram ao 190, os policiais militares iniciaram um verdadeiro cerco, que começou ali no bairro da Liberdade, houve um acompanhamento tático a esse veículo. Ele não atendeu, em momento, algumas ordens de parada da Polícia Militar, fazendo, inclusive, direção perigosa em alta velocidade. E ali nas mediações do aeroporto de Campina Grande, eles, perdendo o controle do veículo, já começaram a efetuar disparos contra a guarnição. Essa, no intuito de se resguardar, resguardar a vida dos integrantes da segurança pública, bem como das pessoas que lá estavam naquelas imediações, fizeram um devido revide, vieram neutralizar essa injusta agressão. E, como saldo, foram cinco elementos alvejados. As informações de inteligência, também do acompanhamento estatístico nosso, esse veículo, com essas pessoas de posse desses mesmos modos operando, eles já vinham praticando outros roubos, notadamente aqui nessa área sul e norte de Campina Grande, os policiais de posse dessas informações, durante essa operação, já começaram a fazer as estratégias no intuito de localizar. Fato é que nós conseguimos localizar esse veículo já aqui no Bairro da Liberdade e todo o desfecho da ocorrência já é esse conhecido aqui pela população. A gente agradece esse espaço e já coloca à disposição, se você também reconhece como vítima desses elementos, procura a Polícia Civil para também dar mais robustez a esse inquérito policial, porque esses indivíduos, eles vinham agindo aqui em Campina Grande de uma forma muito violenta, inclusive, as imagens já falam por si só, e a Polícia Militar, rapidamente, com ação mais enérgica, trouxe essa resposta mais contundente para esse quesito, que é esse roubo muito violento que havia e vinha perturbando a população de bem aqui em Campina Grande. Os cinco suspeitos foram socorridos para o hospital de trauma aqui em Campina Grande. Dois deles já chegaram mortos. Os outros três receberam atendimento médico. O médico Lucas Cruz conversou com a nossa equipe e falou sobre o atendimento prestado aos pacientes. A gente recebeu cinco pacientes na sexta-feira à noite, por volta de oito da noite. Dois já chegaram em óbito aqui no serviço. Os outros três foram atendidos. Dois foram atendidos e não demandaram abordagem cirúrgica ou demais cuidados, receberam alta. E um dos outros pacientes, ele levou um ferimento por arma de fogo nas costas, necessitou ir ao bloco cirúrgico, foi abordado cirurgicamente e se encontrar ainda internado no serviço estável e já com perspectiva de programação de alta dentro dos próximos dias. O paciente que continua internado na enfermaria Sela do hospital de trauma é Victor Manuel Alves Lima, de 18 anos. Diego Araújo, para o Em Dia. Meu Deus, quantos jovens envolvidos no crime. E aí